Às vezes eu me pergunto, o Lula foi eleito para quê? Para trabalhar pelo Brasil, para ajudar o povo brasileiro ou para ser representante da Argentina, da Venezuela, de Cuba? É uma situação estranha isso, porque a ideia que tem é que ele está querendo dominar a América Latina como salvador da pátria. Eu salvei os países de esquerda que estavam numa situação difícil e agora eu sou o grande regente, o dominante da América Latina. Onde ficam os 120 milhões de cidadãos que estão passando fome no Brasil? Que nem disse a Marina Silva, falou em 120 milhões de brasileiros passando fome. Como é que fica essa situação? Moradores de rua, milhares de moradores de ruas em todas as grandes cidades e pequenas cidades também. Aqui em São Paulo é uma coisa assustadora a situação dos moradores de rua, absurdo. O IPTU só sobe. O IPTU, todos subindo. E outra coisa, eu pergunto, o salário mínimo insignificante? Fala tanto no trabalhador e ajudar o trabalhador. Por que não aumenta o salário mínimo em vez de ficar preocupado com o Venezuela, Cuba e Argentina? Não tenho nada contra ajudar as outras pessoas, de maneira alguma. Eu acho importante poder estender a mão, ajudar quem necessita. Isso é uma pura hipocrisia. É uma maneira de querer dominar, se dizer, o dominante da América Latina. E não se fala em aumentar o salário mínimo dignamente. A saúde pública continua precária. Moradores de criminalidade no Brasil que cresce, está numa criminalidade galopante. Nós temos aí tráfico, inúmeras situações de gangues, de crime organizado, de partidos criminosos. Uma vergonha total. O seu primeiro feito foi fora do Brasil. O Lula, que supostamente é eleito presidente do Brasil, a sua primeira façanha é fugir do Brasil e fazer coisas lá fora. Tentar ajudar os hermanos. E o Lula não poupou das mentiras. Eu nunca vi o Lula tão mentiroso como o Lula de hoje. Mas o Lula sabe que o seu seguidor, a galerinha petista, não se importam com a mentira. Na verdade, eles têm uma admiração pela mentira. Eles disputam para ver quem mente mais. Vá no comentário e diga para mim. O que você acha do Lula, nesse momento tão difícil que o Brasil passa, ele tenha fugido do Brasil e tenha se encontrado com os hermanos? Lembrando a você que ele quer se encontrar com o presidente Maduro. O Maduro, nada mais nada menos, é um procurado pela polícia nos Estados Unidos. O Maduro, para os Estados Unidos, é um fugitivo. E para mais de 50 países, ele nem considerado como presidente é. O Maduro quer abraçar o Lula e dizer que está pronto para a moeda única entre o Brasil e a Venezuela. Um absurdo total. Mas esse é o Lula. Dessa vez, é o Lula com esteroide. Ele mente e mente e mente. Galera, não esqueça de dar o seu joinha. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos. E se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se no canal. O Brasil, quando governamos entre 2013 e 2016, houve um golpe de Estado. Se derrubou a companheira Dilma Rousseff com impeachment. Se la sacou a la companheira Dilma Rousseff. A primeira mulher eleita presidenta da República do Brasil. A primeira mulher eleita presidenta da República do Brasil. E o Brasil entrou no retrocesso. E o Brasil entrou no retrocesso. Que eu jamais imaginei que o Brasil poderia entrar. Que jamais me imaginei que o Brasil teria. Não. A mentira continua. Engraçado que ele diz que o Brasil entra em retrocesso. Exaltando a economia argentina. Que teve uma inflação de quase 100%. O Brasil entra em retrocesso. A Argentina teve um ano sensacional, surpreendente. De acordo com o Pinóquio Lula da Silva. O que nós estamos vendo hoje é uma vergonha. O Brasil volta a passar vergonha no mundo. O mundo todo olha para o Brasil chacota. Aonde uma mentira atrás da outra. Agora, isso aqui é um ponto muito importante. Porque o Lula está dizendo que um processo legal foi um golpe. Não seria isso um crime? Não deveria o Lula começar a ser investigado pelo STF? Para entender como assim foi um crime? Como assim um golpe? Foi um impeachment totalmente normal. Eu tenho conversado com um petista. E ele tem dito que foi um golpe legal. Essas são as novas coisas que a gente escuta aí pelos petistas. É um golpe legal. Quer dizer, é uma pirâmide que deu uma volta no cara, mas legal. É um roubo legalizado. É a mentira do bem. É o ódio do bem. Quer dizer, aquelas loucuras que nós vemos hoje. Mas não paramos por aí. Olha isso aqui, por exemplo. Pessoal, vá no comentário e diz para mim. Você acha que o Lula deveria ser punido por contar essa mentira? E cometer esse crime em dizer para o mundo todo que houve um golpe no Brasil? Não seria isso um ato antidemocrático que o Lula está cometendo? Vá no comentário e diz para a gente. Olha só isso aqui. Houve golpe de Estado, diz Lula na Argentina, sobre impeachment de Dilma. Então vá no comentário e responda isso para a gente. Você acha que isso seria um ato antidemocrático quanto tanto fala o nosso querido Alexandre de Moraes? Vamos lá. Lula mente ao falar de situação econômica da Argentina. O Lula fugiu do Brasil porque ele não aguenta tantas pessoas chamando-o de ladrão. O Lula é muito impopular. O Lula tem popularidade zero. Então ele não se sente bem no Brasil. Tem que fugir e se esconder. O Lula terá quatro anos de governo, talvez, aonde ele estará escondido. Você vai ver, o Lula vai estar escondido. Ele não vai estar falando com a prensa, não vai estar falando com o povo. Ele vai passar quatro anos viajando, quatro anos escondido, quatro anos gastando o nosso dinheiro. Basicamente é isso que vai acontecer. A AGU pede bloqueios de bens de manifestantes presos. A situação está ficando cada vez pior para as pessoas que foram presas no dia oito. Cada vez pior. E agora eles estão prendendo os bens dessas pessoas para tirar esse dinheiro, para pagar todo o prejuízo que foi muito prejuízo. Então que Deus tenha misericórdia das pessoas que de repente simplesmente estavam no lugar errado na hora errada. E que realmente aqueles que são os verdadeiros culpados venham pagar pelo que fizeram. O deputado aumenta próprio auxílio moradia em mais de 50% para seis mil reais. Quer dizer, ganhava quatro mil e pouquinho para pagar uma casa, mas espera aí, né? O deputado que tanto trabalha, o deputado que se preocupa tanto com o povo. Nós temos aí o povo indígena, muitas pessoas morrendo. E aí o governo Lula é isso aí. É aumento a deputados e dinheiro para ser dado a artistas. Nós estamos vendo supostamente o que disse a ET. Nós temos 120 pessoas passando fome no Brasil. Mas aí as ações do novo governo é, já que nós temos 120 pessoas passando fome, já que nós temos centenas de índios morrendo, então vamos aumentar o auxílio moradia dos deputados e dar dinheiro para artistas. Mas de acordo com o governo Lula, ele encontrou um governo quebrado, uma herança maldita que só tinha 25 reais no banco. Ué, de repente apareceu bilhão para isso, milhões para aquilo. Mas o dinheiro nunca é usado para o bem do Brasil. O dinheiro sempre é usado para o bem daqueles que sempre tiveram todo o bem. É inacreditável que os deputados, eles brigam, discutem, xingam, mas quando é para aumentar o auxílio moradia, todos se abraçam e votam que sim. Eles podem se odiar, mas quando é para aumentar salário e benefícios, é unânime a paixão de cada deputado para o aumento do seu próprio salário e tudo mais. É um abuso, é um absurdo o que nós vivemos hoje. Enquanto as pessoas passam fome, os deputados cagam na nossa cabeça. É muito dinheiro jogado no lixo. E isso sem contar que é o quê? Dia antes da gente ter que votar. Quer dizer, dias antes de votar, você compra os seus votos aumentando o auxílio moradia. Inacreditável. Tudo indica que o Lira vai ganhar, vai ganhar fácil. Tomara que ele bata de frente com o Lula, o que eu acho muito difícil, mas a boa notícia de hoje é que o Pacheco não está tão fácil assim como ele pensava. As coisas estão esquentando e o próximo vídeo eu vou falar sobre isso, sobre estar esquentando o terceiro turno, a briga no Senado. Então Deus abençoe vocês aí, que você tem um dia maravilhoso. Não esqueça de assistir o nosso próximo vídeo lá, mais ou menos às quatro da tarde, onde vamos falar sobre isso, que o negócio está esquentando, a chapa está esquentando no Senado brasileiro para o terceiro turno dessas eleições presidenciais. Deus abençoe vocês, vejo vocês daqui a pouquinho no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.